Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do canal do Pedro Bastos. Hoje vou-vos trazer um Alfa Romeo Stelvio. E não é um Stelvio qualquer, é um Stelvio Quadrifolio. Mas também não é um Quadrifolio qualquer, porque é o meu Stelvio Quadrifolio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é assim, meus caros, a vida a bordo de um Stelvio Quadrifolio. O meu Stelvio Quadrifolio. Ultrapassa os 280 km por hora e acelera dos 0 aos 100 em menos de 4 segundos. Mas é um SUV, e um SUV espaçoso para 5 adultos, com uma generosa bagageira de 525 litros, funcional e moderno. Se a estética exterior faz dele um dos, se não o SUV mais belo da atualidade, o que dizer de um interior polvilhado com verdadeiros carbonos? Péle, costuras com cores quadrifolio, bancos dianteiros aquecidos com regulação elétrica e memórias, alta fidelidade by Harman Kardon, teto de abrir panorâmico e uma verdadeira obra de arte de volante que até nos aquece as mãos no inverno. A CIDADE NO BRASIL São 510 cavalos de SUV, SUV premiado como o melhor SUV de 2019, melhor SUV de 2020, batendo concorrência como Lamborghini Urus, Porsche Cayennes e outras coisas do género. É um carro absolutamente vicente. Se eu já tinha adorado o Giulia Quadrifolio da forma que vocês tão bem conhecem, é impossível não gostar ainda mais deste Celma. Pois eu acho que este carro consegue reunir um conjunto de predicados ainda maior do que o Giulia, pelo simples facto de ser um carro em que é mais fácil andar muito depressa. Para um SUV não é propriamente um peso pesado, pesa menos de 1800 kg e obtém assim uma relação peso-potência verdadeiramente impechável. Contamos com travões brembos que mordem discos gigantescos, maxilas de 6 embolos na dianteira, maxilas de 4 embolos na traseira e este carro é uma alucinação de condução. Graças a uma tração integral Q4, em que contamos com, por norma, 100% na traseira, em que o sistema se encarrega de passar potência para a frente sempre que há perdas de tração atrás e há consequência, torna-se um carro mais seguro para andar depressa. Este carro é alucinante, este carro é alucinante. São 600 Nm de torque máximo que nos catapultam para a frente e esmagam as minhas costas contra o banco. É impressionante. Estes carros, por mais que eu as conduza, não deixam de me surpreender e, sobretudo, me deixar um sorriso rasgado de orelha a orelha. Um carro absolutamente focado para andar depressa, sempre que optamos pelo modo Race. Contamos com, ou melhor, deixamos de contar com ajudas eletrónicas e temos aos nossos comandos a direção mais rápida que eu me lembro alguma vez de ter utilizado num carro desportivo. São duas voltas de topo a topo. A forma como se insere um SUV em curva com esta facilidade e a forma como ganhamos velocidade é desconsistente. Este 2.9 de origem Ferrari V6, que neste modo Race liberta toda a sua raiva a qualquer pressão de acelerador, é o mesmo motor que nos permite circular em modo Advanced a 3 cilindros. Nem parece o mesmo carro. É impressionante como é que se consegue criar um produto que é, de tal forma, um tudo em um. Porque realmente este carro é o tudo em um. Levamos a sogra e a senhora e os filhos e o cão a passear no mais absoluto e completo silêncio, em modo Natural ou Advanced, mas em Race. Levamos pontapés nas costas, quer dizer, mesmo que passamos caixa. Contamos com umas gigantescas borrachas, 255 na dianteira e 285 em jantes de vinte atrás. 91 batidas por minuto tem o meu coração neste momento. Que loucura de carro, que loucura de SUV, que loucura de Alfa Romeu. Bem dizia alguém com quem uma vez falei, não estou em erro, o presidente do clube Alfa Romeu Portugal, que me dizia, já teve trinta e tal carros, não tenho quantos Alfa Romeu é que já teve. Eu disse, é nenhum, é pá, então você nunca teve um automóvel. Alfa Romeu está de parabéns com este modelo. É um carro que tem algo de muito racional, prático, user-friendly, com um lado completamente louco, selvagem. Não é fácil fazer um carro assim. O gajo diz-me no manual, aqui no painel, quando eu ponho a caixa em modo automático, ele diz-me, em modo race, o melhor é usar em modo manual. Do género, é para ser bruto, é para ser bruto. Não deixes cá a caixa fazer as coisas sozinha, fazes tu, manda tu. Se tens tomates para conduzir, com os controles de estabilidade todos desligados, também tens tomates para conduzir com a caixa em modo manual. Alô, piso. Muito bom.